Tá aí o Marcos, passou o Jones, Marcos fez o drible, levou pro pé esquerdo, bateu no gol, defendeu, voltou a Sousa! Gol do Bahia! Sousa número 9! E jogada do Marcos, foi belíssima, o chute de canhota, o Cavalieri defendeu! Esperto o Sousa, de pé direito o botou, de mansinho pro fundo da rede! 28 minutos de bola rolando! Primeiro tempo, Sousa, quinto gol dele no campeonato brasileiro! Na direita, Marcos, cruzamento pro Sousa, para a tocada contra! Gol do Bahia! Gol contra! Crujamento do Marcos! E o Bum, joga o corpo à frente, dá um carrinho com gosto! Estufa a própria rede! 13 do segundo tempo! Para evitar a finalização do Sousa, o Bum tentou a antecipação, foi infeliz! Gol contra de Bum! Lulinha, escorregou, tentou o drible, e o Eber Roberto Lopes marca o pênalti! Eber Roberto Lopes marca o pênalti do Bum, em cima do Lulinha! Inclusive, tá punido o Bum com o cartão amarelo, a torcida do Bahia vai à loucura! Jogadores do Bahia comemoram com o Lulinha! Tá expulso! O Bum já tem, tá expulso o Bum! Renato Marcília! Partiu o Sousa, bateu! Gol do Bahia! Virou o goleada do tricolor baiano! Sousa de pênalti! Bola pro lado, o goleiro pro outro! 3 a 0 no placar! Sexto gol do Sousa no campeonato brasileiro! E o Bahia agora fica muito próximo da vitória, faltando 17, 18 minutos! Além disso, Luiz, o fato do Fluminense ter perdido mais um jogador, né?